Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera estamos com a nova atualização da addon de Pokémod, basicamente. É uma coisa que eu já trouxe pra vocês no ano passado, só que ela demorou até que bastante pra atualizar em si. Nessa nova atualização foi a atualização de novos Pokémons, agora nós temos um sistema de animação com o Pokémon Mod e muito mais. Ela ainda não está jogável, mas ela tem o seu charme um pouco... Uma diferença das addons normalmente de Pokémon, contrário pra vocês, sabe? Ela tem o seu charme, que vocês já já vão entender. É um modo que ela tem o seu estilo, claro que ela também tem os pontos negativos que eu vou mostrar aqui pra vocês, e seus pontos positivos também, tá galera? Eu estilo é o que vocês gostem, dá pra jogar uma sobrevivência, tá? Só que não é uma lotada de Pokémons, tem uma quantidade até que legais de Pokémons, mas não é tanto grande que eu vou mostrar cada um deles pra vocês. Que recomendo que veja o vídeo todo e comenta aí o seu Pokémon favorito. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo cada um deles. Vamos ver qual é o Pokémon mais favorito da galera. Vamos ver o Pokémon que vai mais aparecer nos comentários. Comenta aí. Mas tá galera, a primeira coisa que eu tenho aqui pra dizer pra vocês, galera, é que nós temos agora as novas bagas. Tem aqui algumas bagas, bagais, baga que fly e tal. Eu não sei pra que servem essas bagas, mas temos aqui. Baga de vários e vários tipos. Normalmente as bagas servem, sei lá, pra curar ou aumentar algum status ou coisa do tipo, mas nós temos aqui e tal. Tem aqui várias bagas que eu não vou aprofundar muito nela, porque nem eu sei pra que cada um delas serve. Também temos aqui as penas dos lendários. Temos um novo bloco aqui, que eu nem sei pra que serve esse bloco. Então eu acho que é um bloco de enfeite mesmo aqui. Não sei. Mas temos aqui as penas aqui. As três penas do Articune, os Aptos e Montwins e tal. Ele está aí na addon, tá? Só pra dizer, ele está aí na addon e tal. Vamos mostrar aqui alguns pokémons novos que foram adicionados nessa nova atualização aqui pra vocês. Depois vamos ver os que já tem, que vocês vão surpreender. Esse, 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 eu acho que é esse. Ó, primeiro nós temos aqui o Mankin, Mankin, Mankin e tal. Esse design meio redondo e tal. Eu entendi a intenção do criador. Eu acho que a textura ficou muito boa, só eu não curti muito esse design redondo. Ficou muito esquisito. Se o criador estiver vendo o vídeo, eu recomendaria mais o design quadrado. Eu acho que combinaria a mais. Vocês vão ver, os iniciais são incríveis e tal. Aí tem o Mankin. Aí temos aqui também o... O Primake, que é a evolução do Mankin. Primake. Primake, ó. Pá, 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 pá. Pronto pra lutar. E o legal deles é que eles têm uma animação diferenciada. Esse daqui abre as perninhas pra sentar. E esse daqui também. Eles abrem as perninhas pra sentar. Então, cada um tem sua própria animação de sentar. Que eu acho isso bem legal. Agora nós temos aqui o MASHOP. MASHOP e tal. Ó, o design eu gosto do MASHOP. Ficou até bonita. Eu acho que a textura ficou incrível, galera. O único problema foi um pouco a modelagem. Eu acho que ela ficou meio esquisita, na minha opinião. Comenta aí o que vocês acharam dela. Eu acho que ela era um pouco esquisita, sei lá. Eu acho que esse redondo ficou muito estranho. A mão, a mão não ficou bonita. A mão ficou bem estranha. Parecendo que ele tem um círculo. Eu sem intenção deles. Eles quiseram fazer como se fosse uma mão fechada. A animação, vocês podem ver, ficou bem fluida. Pode ver. Faz até a animação como se ele estivesse se esticando pra lutar. Que é legal. É bem feita mesmo. Só eu acho que é uma coisinha ou outra na modelagem em si que me incomodou. Acho que a textura tá perfeita. Eu não tenho o que reclamar da textura. E da animação, só na questão de modelagem. Eu acho que ele ficou um redondo meio esquisito. Em vez de ficar um redondo top. Que tem o Playmake. Que eu entendo que eles quiseram deixar um pouco mais redondo os pokémons e tal. Nós temos também aqui o Machop. Machop. Que é o do Quatro Braços. Aqui eu chamo ele de Quatro Braços e tal. Olha, o meu problema é do outro, né? Que as bolas, põem bolas redondas na mão. Que ficou meio estranho isso daí. E tal. Mas assim, o resto ficou até que bem legal. A textura tá perfeita. Eu não tenho o que reclamar da textura. Mas a questão dessa modelagem ficou meio estranho pra mim. Pra mim. Eu não curti tanto, galera. Deixa nos comentários se vocês curtiram. Os pés ficou legal, né? Os pés ficou bem feitos e tal. Mas a parte do braço é o que mais me incomoda. E a cabeça redonda. Eu acho que ficou meio estranho. Então vocês já vão entender. Ele sentando. Ele não senta. Ele deita. E ele faz pose, a bichinha. Olha aqui, a bichinha. Já fez pose. Olha isso. Vamos ver esse daqui. Esse daqui não. Ele senta como um monche. Bem top. Aqui. Deixa eu mostrar o próximo. Temos esse daqui. Esse daqui é o Hitmonchan. Hitmonchan. Eu acho que ele ficou melhor com isso daqui. Porque as luvas dele tem os detalhes e tal. Ele ficou mais interessante do que os outros. Com a mão redonda e tal. Ele ficou meio com essa saia. Sei lá. Ficou estranho essa saia aqui. É pra mim. Eu nem lembrava o que ele tinha. Mas eu achava que a roupa dele era mais grudava e tal. Mas era o Hitmonchan, né? E ele senta. Ele senta assim. Ele senta igual. Como se ele estivesse de castigo e tal. Cada um senta de um jeito. Um faz pose. Outro senta de castigo e tal. Então cada um tem seus sítios e tal. Mas tem aí também o Hitmonlee. Que é o do chute e tal. Ele eu gostei mais. Eu acho que ele ficou até que bem melhor do que os outros na questão. Porque não tem muito o que clamar. Só do corpo dele ficou um pouquinho estranho. Mas assim. E sim, legal. Textura bem feita mesmo e tal. O design aqui e tal. Bem legal mesmo e tal. Ele também tem seu estilo de sentar. Que ele senta aqui e tal. Mas bem interessante. Vamos ver se ele bate um pokémon. Se eu bater no pokémon. Vai lá bater no pokémon pra mim. Não, deixa eu testar com... Eu acho que vai funcionar só com Arden, galera. Mobs assim. Porque esse é o inimigo deles. Tem animação de luta. Deixa eu te ver aqui. Vamos bater no Arden aqui. Olha lá, ó. Ó a animação deles lutando, galera. Olha isso que eu queria mostrar pra vocês. Ó. Ele tem animação lutando. E quando eles morrem, ele tem até animação ali. Local-teado. Morreu. Vamos aqui pro Hitmonchan. Olha isso, ó. Vamos ver se ele dá... Ó, ele dá soco. Ele dá soco a animação de luta. Tá legal. Claro que você não tem um sisteminha pra você lutar. Mas é bem interessante isso. Então vamos ver esse daqui, ó. Vai, luta com ele. Vai, só na porrada. Pá, pá, pá. Direito, esquerdo. Ó, eles dão porrada mesmo, galera. E é legal essa animação de porrada. É muito bem feita a animação de porrada deles. Vamos ver esse. Vai lá. Tenta derrotar o cara. O outro. Já foi. Ó, ele tem que dar uma arranhada, né? Porque esse daqui é mais arranhada do que soco. E também foi desmaiado. Vamos aqui. Vamos pro Machop. Machop. Vamos lá. Bora lá. Bora bater no Arden. Bora. Mete a porrada no Arden. Vamos ver se ele... Ele chega todo palposo aqui, né? Luta com o Arden aqui, ó. Basta no Arden, vai. Pá. Esse daqui já é mais forte. Dá muro duplo, sabe? Como se fosse box mesmo, velho. O cara é puro box. E tal. E ó, pode ver. Esse daqui, ó. Ele é desmaiado, ó. Ele cai de lado, com os olhos fechados. Ele cai de cima, dos olhos fechados. E esse cai pra baixo, com os olhos fechados. Então, tudo isso é uma animação até de desmaio. O que não tinha, se eu não me engano, na versão anterior. Os caras... Ô, velho. Você tá batendo um cara desmaiado, velho. Pô, deixa o cara desmaiado, ó. Aí, ó. Esse daqui. Vamos ver se daqui como é que ele bateu. Ah, ele abre os quatro braços e depois ferre. E tal. Mas bem legal. Assim, pá. Tá lutando com o Arden, mas ele ainda assim... O Arden tá dando uma porradona dele. E ele desmaiado é assim, ó, galera. Ele desmaiado. Vocês podem ver que os caras lutam. Como são pokémons de soco, eles não têm nenhum poder, algum ataque específico. Mas até que é bem interessante, né? Machop, acho que faltou esse daqui. Hitmon Lee. Não, esse daqui já pode. Vamos ver. Hitmon Lee é do chute. Ele é só o do chute, né? Eu acho que faltou algum. Ah, Primeape. Primeape é o... Não, não é isso, não. Ah, galera. Falta um. A primeira evolução do Machop, mas eu não tô achando ela, não, hein. Ah, Hitmon Lee. Hitmon Chan. Machop. My... Primeape. Machop. Acho que é esse daqui. Esse. Não, não é esse, não. Não, não é esse. Esse não é esse. Ele é o Machop. E... MyCock. Remake. E... Monkey. Ah, não achei que não, galera. Mas tá, vamos mostrar os outros pokémons aqui. Tá, deve ser esse daqui. Ah, ó. Pokémons aqui, vamos pegar os iniciais, galera. Nós temos aqui os iniciais básicos aqui. Temos também lendários aqui pra mostrar pra vocês e tal. Só que ele também tem aqui. Monkey. 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 Eu acho que é um... Monkey, não. Hitmon Lee, Hitmon Chan. Aqui. As três revoluções do Machop, né? Machop. Aqui, ó. Machop. Machop. Deixa eu ver se esse daqui. É isso. Vamos ver se é isso aqui. É isso. É a primeira forma, galera. Ó, ele dá solquinho bem de boa e tal. Ele é legalzinho. Tá aqui bem bonitinho. Pode sentar ele se é normalzinho e tal. Mas também é bem fraquinho ele. Não é tão forte. Ó, ele tá... O Arden tá atacando ele tranquilo, ó. E ele desmaiado. É assim, ó. Lockout. Mas tá. Vamos ver aqui, ó. Nós temos o Squad. Eu gostei, ó. Que nem o Squad. Vamos ver se ela tem ataques de bola. Olha que legal. Tá vendo, galera? O Squad tem ataques de bola. Olha que top. Olha isso. Squad, Squad. Squad. Depois eu vou mostrar mais a fundo o Squad. Eu vou mostrar. Ó, o Squad é desmaiado. Coitadinho. Bubassauro. Vai, Bubassauro. Bubassauro. Ele solta. Olha lá. Ele solta o chicote. Vocês viram, galera? Ele solta ali com o chicote dele. Bem legal. E ó, Bubassauro desmaiado. Aí o Charmander. Charmander, Charmander. Aí o Charmander aqui, ó. Tá usando... Aí tá rugindo, né? Tá rugindo só. Vai, Charmander. Vai pra cima. Vamos ver se ele solta fogo. Um foguinho. Deve soltar fogo, galera. O Charmander deve soltar fogo. E o Charmander desmaiado aqui, ó. Pra vocês verem, então. Charmander foi. A low count. Aí nós temos aqui o Pikachu também. Pikachu! Pikachu é o choque do trovão. E ó, os ralhapagos caindo, galera. Pikachu solta raio mesmo, fi. Não sobrestime o Pikachu. Pikachu! Ó, pode ver. Até se faz isso que ia sair da bochechinha dele. Que top, véi. Muito legal, galera. Muito legal. É claro, tem uns lendários aqui. O Articuno, né? E tá, vamos ver. Ó, o Articuno, ele usa o poder de gelo, ó. Pode ver, ó. Olha aí, você tentando congelar o Warden. Que louco, véi. Meu Deus, que top. É, eu acho que também não tem chance contra o Warden, não. Meu Deus. É muito top isso. Sério. Muito top. Tá, vamos ver aqui os Aptos. Os Aptos aqui. Ó, os Aptos. Vamos ver aqui. Ó, o Montres desmaiado aqui. Vai soltar o pó da Gaipe. Ó, os Aptos, vai. Olha, soltando a eletricidade. Eletricidade por todo canto, galera. Interessante demais. Isso, galera. Olha o ar. Vamos usar o Montres aqui. Já o Montres aqui junto, né? Vai, Montrezeira. Manda seu ataque de chamas. Vamos ver se ele bate no Arden aqui pra mim. Vamos ver se ele usa o ataque de chamas aqui dele. Ó, ele tá usando o ataque de chamas aqui. Aqui, algumas bolinhas de fogo, ó. E é muito louco, galera. É muito louco. Ó, o Aptos desmaiou, né? Porque, pô, não aguenta o Arden. Não tapa. E o Montres também tá indo de base enquanto o Arden, galera. E assim, tipo assim, como vocês viram, não tem um sistema de luta. Eles lutam sozinhos. Mas você pode ver que tá muito bem animado por eles totalmente. Ó, achamos alguns Pokémon selvagens aqui. E eu vou testar pra vocês como funciona o sistema de captura. Por enquanto, nós só temos um tipo de Pokébola. Que é a Pokébola normal. Que pra você utilizar aí, você pode estar atacando no Pokémon. Vamos ver se nós capturamos ele. E aqui, ó. Ah, tem uma animaçãozinha. Twink, Twink, Twink. Ah, nós capturamos aí. O Pokémon ficou preto. E aí, nós pegamos ela, se eu não me engano, é pega aí. Pegamos e ela foi pro nosso inventário. Mas tá, ó. Ó, esse daqui é o Bubassauro, galera. Eu disse, ele não é bem mais ou menos o Bubassauro. Eu acho que ele é o mais feio dos Pokémon que nós temos aqui. E ele sentado é muito fofo. Ele dormindo, olha, tirando o cochilinho. Tem o Charmander. E o Charmander tirando o cochilinho. São muito fofos tirando o cochilinho. Tem o Pikachu. E tem o Pikachu dormindo, ó. Coisinha fofa. Deixa eu ver o Squardo. Cadê o Squardo? Faltou o Squardo aqui. O Squardo pra completar a equipe. Tem o Squardo aqui. E o Squardo tirando o cochilinho dele. Olha, coisinha mais fofinha. Todos os três são muito fofos do Mindo, galera. Coisinha mais fofinha. E tal. Aí tem aqui os hábitos. Não, os hábitos aqui, ó. Eles não sei por que, mas você não consegue fazer eles sentarem. E tal. Mas tá legal, galera. Aqui tem tudo uma animação quando você spawna eles. Que eu vou mostrar aqui pra vocês e tal. Deixa eu pegar aqui o sistema de spaw dele. Que é bem interessante aqui. Mas aí tem toda uma animação quando eles spawnam e pá. Tem uma pedra e eles spawnam. Deixa eu ver aqui. Vamos spawnar em outro lugar aqui. Vou dar um barra kill aqui rapidamente. Barra kill. Arroba. E. Só pros Pokémon ficarem desmaiados aí. E tal. Tá. Vamos primeiro pro Monstros. Esse aqui é a animação do Articuno. Spawnando. Olha que linda essa animação. É muito linda, galera. O Articuno spawnando é muito linda. Olha isso. Ele é perfeito. Muito perfeito. Aí temos aqui os Aptos. Aqui. Vou pôr aqui em outro lugar. Os Aptos pra spawnar. Vamos pôr aqui. Os Aptos já é diferente. Cai raios do céu. E ele cai do céu. Basicamente. E usa essa rajada elétrica. Ele fica todo em volta dele. Tipo uma carga elétrica. Basicamente. E tal. Aí temos também aqui, galera. O Monstros. Que ele vai fazer a animação também bem bonita aqui. Dele caindo do céu. Em chamas aqui. Basicamente. É muito lindo, galera. Em si, galera. Essa é a área de Pokémon. Tem vários Pokémon diferenciados. Um mais legal do que o O. Quem quiser abaixar e instalar. O download vai estar na descrição. Não esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal se for inscrito. Falou, fui. E até a próxima.